O que é isso? É o Sammy aí, moderno Sempre com uma novidade Isso é o que, Sammy? É um óculos de realidade virtual Isso fica em outro mundo É mais o que eu faço É igual, só que com óculos É igual o que eu faço Mas precisa do aparato do Playstation? Não, não, esse é do Meta Esse é o outro É o Meta 3, esse daqui E aí eu vejo vocês e vejo também uma tela aqui Nossa, que divertido Aqui eu posso pôr um filme E posso... Nossa, moderno O dia da doença Olha o Delare hoje Olha lá, olha o Delare É uma coisa pra idiota Parece que tá louco de Canove Parece o Michael J. Fox Jesus! É isso Parece que tá louco de Canove Eu tô treinando pro Natal Você sabe que pra algumas pessoas a vida sorri Sim, isso é verdade Verdade Como diz a música do Tim Maia Tim Maia Uns nasceram pra sofrer Enquanto outros riem É isso Não é isso? O mundo é injusto A vida é injusta A vida é injusta Não é isso? Muito bem Primeiro meu boa tarde Muito esperançoso Pra você que está com o nome sujo Tudo bem com vocês? Tamo de volta com mais um periculoso programa Pânico Pelas celestiais plataformas da Jovem Pan Bem-vindos ao programa que tem os telespectadores mais inteligentes do Brasil Depois do casos de família, é claro Fim de ano chegando E o presente que o povo ganha é a saidinha de Natal Para falar desse assunto, doutor Enéas e Ratinho Vai lá, doutor Boa tarde, Emílio Tudo bem? Tudo ótimo E debeloides desse programa A saidinha de Natal é um ultraje a rigor contra a população O malfeitor é preso por roubar e solto para roubar novamente É como voltar com um ex que já te chifrou mais do que o Neymar Inclusive, saidinha parece nome de pulada de cerca Bandido bom é bandido preso Quer passar o Natal em casa? Não seja um calhorda paderneiro Na cadeia, ao invés de saidinha, eles ganham várias entradinhas na toba Igual o fuzil ganha na sua boquinha de Natal Entram com um orifício igual uma pitanga E saem com o mesmo parecendo uma jaca esquartejada Não a saidinha de Natal E meu nome é Enéas E o número da minha picareta é 56 56 Agora vai o Ratinho Onde eu já denunciava o Jorge Soros E a venda da Vale do Rio Doce Vai pra lá o barba de bunda de urso Saidinha é o cacete Tá preso, ele tem que ficar preso Pronto, acabou É isso mesmo E se tem a saídinha Tem saídinha no casamento? Você tem saídinha no casamento? Você tem uma saídinha no casamento? E a sua mulher Sabe fazendo o que? Vai te arrebentar mais que o popó fez com o Hiderson Nunes A saídinha tem que ser da cadeia Mas é pro inferno, ô cacete A última coisa que esses mal acabado fazem É passar o Natal com a família Eles vão tudo fumar na arguilha em posto de gasolina Fica mais louco que o Jasper Faz merda depois Olha aí, ó A cara do safado Saídinha é o escambar Você quer ver o Papai Noel? É só olhar pro saco dos coleguinhas na cela Ah, vai se lascar Que hoje eu não tô com o saco E me dá o óculos aí Que eu quero fugir dessa realidade O Delarie pegou, pô O Delarie pegou É, dormiu Cacete Muito bem